Oi, operadora de bosta! Eu quero falar com o dono dessa empresa de merda aí. Deixa eu falar com ele, agora. Poverini, que confusão é essa ali embaixo? O que tá acontecendo? Nossa, que cara musculoso! Cala, burro, ele tomou esteroide. Parado aí, quem é você? Eu sou um estudante, estou manifestando contra o aumento da passagem. Que droga, será que não tem nenhuma câmera por aqui? Atirem nele! Espera, 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 o que é isso? Nas ruas, nas praças, da luta não fugiu. Aqui está presente o movimento estudantil. Nas ruas, nas praças, da luta não fugiu. Isso é bosta nova? Não, isso é música de maconheiro da UFIS. Então vamos lá! Uhul! Nas ruas, nas praças, da luta não fugiu. Aqui está presente o movimento estudantil. Esse dinheiro agora é meu. Vou pagar passagem com ele. Toma, jumeleu, guarda. Tá bom, eu vou levar pro pessoal. Dinheiro, dinheiro. Aqui está devolve o dinheiro que vocês tiraram com os juros abusivos do cartão de crédito. Nas ruas, nas praças, da luta não... Dá pra falar com isso? Você é um péssimo cantor, cara. Ah, que droga! Eu me inscrevi pro Último Lídolos! Ah, eu vou acabar com você agora, voeirinho! Pode cair dentro! Ah, você é um baixinho insolente! Esse cabelo é ridículo! Ha, 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 ha! Ai! Droga, eu me caguei! Você vai aprender a não voar mais da minha voz! Eu sou o soprano! Ah! Ah, o que é isso? Já chegou o Réveillon? Você é o quê? O Robin? Não! Eu sou a super jubileira! Ai, meu Deus! Tô ferrado! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ei! O que tá acontecendo? Cala a boca! Ei! Wolverine! O que tá acontecendo? Eu não sei! É melhor a gente terminar por aqui! Eu também acho!